Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pauli Mendes na loja Tribal de Goiânia, Goiás, aqui no Mega Moda Shopping, região da 44. Hoje nós estamos maravilhosos, né Aline? Estamos usando Tribal, amiga, vamos luxar aqui. Já estamos ali paralisadas, né? Gente, vamos luxar aqui com a nossa roupa. Eu particularmente estou apaixonada, como veste bem, as peças são lindas, de qualidade, que é o mais importante, sem dizer que esse tecido deixa a gente bonita, né? Sim, e além da modelagem, né? Acompanha a curva mesmo do seu corpo. Sim, Aline, o meu modelo e o seu é totalmente diferente, mas você reparou que o nosso zíper está na frente? Está na frente, verdade. Né? E não foi combinado. Não foi combinado, a Pauli já chegou assim e eu já estava assim. É verdade, gente. É porque a gente está em bom gosto, amiga. É verdade. Gente, a loja Tribal trabalha com vestidos maravilhosos, cada um mais chique que o outro. Hoje aqui na região da 44, vocês vão ouvir um barulho aí extra, tá? É normal. É normal, está bem assim movimentado hoje por aqui, mas vamos lá. Hoje eu tenho peças para mostrar para vocês, a partir de 80, 90 e 105, que é o preço máximo. É o preço máximo da loja. Sim, mas assim, nesse vídeo eu quero focar muito na qualidade. Você que trabalha com clientes exigentes, você que está à procura de muita qualidade, você pode comprar aqui na Tribal. Tanto que assim, as peças, além de vestir muito bem, o tecido é maravilhoso, acabamento impecável e isso soma muito, né? Aí para uma venda final, né, Aline? Com certeza. Olha que luxo, gente. Chiquérrimo. Essa manguinha é perfeita. Olha a riqueza dessa peça, gente. É uma qualidade premium aí para vocês. Cores variadas, né, Aline? Cores variadas. E olha só, Poli, aqui na loja você vai ver que vai encontrar muito modelinhos semelhantes. Tá vendo? A manguinha é um leve bufante, só que a minha aqui já é quadrada. É diferente. Esse daqui já tem um peitinho, né? Já faz o recorte. Sim. Do que dá cintura. Aqui na Tribal vocês vão ver que tem uma qualidade, assim, gigantesca, né? A modelagem é impecável e a variedade de modelos. Com certeza. Nós estamos falando para vocês de um tecido montaria, tá, gente? Que é super chique, super diferenciado e eu sou apaixonada. Nós temos também o neoprene, tá? Que todas as peças estampadas aqui da loja é no neoprene. Esses também, R$80,00. Qualquer um desses aqui, né, amiga? Sim, R$80,00. Olha que chique. E as estampas, Poli, elas não vão estourar. Quando a gente veste, às vezes fica estourada. Não, aqui não fica. As estampas é de qualidade mesmo. Aqui da Tribal Modas. A fofa, né, que é a dona da loja, a Fátima, ela escolhe a dedo. Cada estampa. Eu chamo de fofa que é um jeito carinhoso que ela chama todo mundo. Eu ia falar agora. Eu pensei assim, gente, ela se chama fofa. Inclusive, gente, ela que faz essas peças. Ela que corre atrás, né? Ela que corta tudo. É mesmo? Que gracinha. Ela é o uso dela. Que gracinha, gente. Olha, é muito perfeita as peças. De muita qualidade mesmo. Zíper aqui atrás. Pra dar aquele reforço. Esse tecido aqui, gente, é o tecido do corpo bonito. Ele valoriza qualquer mulher. Tanto esses dois. Sim. É os meus preferidos, gente. Eles deixam as mulheres muito empoderadas. Se você, às vezes, precisa de uma ajudinha pra valorizar as suas curvas, eu posso dizer pra você. Você pode pôr esse aqui, porque ele faz assim, né, gente? Não é? Sim. Ele é muito bonito. Aqui, Poli, eu só tô mostrando. Ai, amei esse. É opção estampada e lisa. Fica lindíssimo. Gente, eu amei esse. E pra quem trabalha com moda cristã também, é uma excelente opção comprar aqui na Tribal Modas. Porque possui peças com manga, né? O comprimento é mais comprido. Mas também tem as peças com alça, igual o meu vestido. Sim, maravilhoso. Gente, eu amei esse aqui. Meu Deus, que coisa linda! Pai eterno. Gente, isso tá muito chique. Ali nesse é lindo demais. Olha. Gente, sem dizer essa cor aqui, tá super rica, né? Um verão, assim, tão maravilhoso. Muito chique. Imagina você pôr a sua vitrine chiquérrima com essas peças maravilhosas. Além de vestir muito bem. Eu tô vestindo, eu sei do que eu tô falando pra vocês. 80 reais somente, tá, pessoal? Sim. Esses aqui, é o mesmo que você... Ah, não é não. São diferentes, hein? Olha, que lindo! Nossa, é um tubinho... Ele tem essa tenda, né, na frente. Olha aqui, gente. Um tubinho chique. Um tubinho chiquérrimo. Duas variantes de cores. Possui bojo, viu, pessoal? Ó, aqui tem alguns que possuem bojo e outras não. Sim. O meu não possui bojo. O seu possui? Possui bojo, ó. O meu não, gente. Ó, ele já é uma peça mais aberta. E é super legal, porque você não precisa nem colocar sutiã. Porque por ele ser coladinho, ele já dá sustentação, né? Sim, com certeza. E, olha, eu vou até abrir aqui pra gente mostrar a qualidade aqui da loja. Olha só como é o bojo aqui dentro. É misturado, tá vendo? É forrado também. É um tecido mais empolpado. Antes de eu colocar esse, eu tava olhando um sem bojo. E como ele tem o forro duplo, não vai ficar magado. Gente, deixa eu só puxar mais aqui. Olha só pra vocês verem, ó. A qualidade, né? É muito perfeito. Nossa, é muito perfeito, né, Aline? Só me ajuda a separ aqui, amiga, pra gente. Claro. Eu vou ver ele pra Arara. Pronto. O que mais? Ah, esse aqui, ó. Esse eu já vi ele com você, inclusive. Fica com o pretinho, que esse aqui valoriza mais em mim. Gente, dá uma olhadinha. Que coisa linda. Duas variantes pra vocês. Dois tecidos diferentes, né? Esse daqui é diferente nas costas. Ah, e esse aqui, ó. Já é fechadinho. Ele já é fechadinho. Eu achei que era o mesmo. Então, tem as confusões. Eu também achei quando eu peguei. Achou? Gente, olha que lindo. Olha que elegante. Chique, né? Chique esse. E sem dizer que o floral aqui da loja é um floral chique, gente. É um floral elegante, né? Olha que lindo. E eu gosto dessa pegada da cola mais alta, porque dá aquele truque de afinar, né? Que a gente ama. Ah, nossa. Quem não gosta? 80 também, né? 80 também. Esses 80 reais, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar esses aqui. Esses dois são iguais também. São iguais, tanto que eu já tirei os três pra vocês verem, né? Um no tecido montaria, que é o que a gente tá usando. Dois no neoprene. Lembra o seguinte. Tudo que é estampado é no neoprene. Tudo que é liso é no montaria, viu, pessoal? Ó, zíper aqui atrás. Eu tenho um desse. Eu quase coloquei o meu tubinho pretinho hoje. Eu falei, ah, mas eu vou de manguinha, porque eu amo manguinha bufante. Chique é. Ah, eu acho. Nossa, que estampa é essa? Essa estampa tá bem viva, né? Tá em inspiração mesmo de uma grande marca. É, pensei nela. E o que eu falei pra você, Polly? Olha isso daqui, gente. Não perde, né? Não perde a estampa. É. Então, eu tô falando e tô esticando aqui com bastante força pra vocês verem mesmo, viu? É. 80 reais, gente. Essa peça é maravilhosa. Agora, temos mula manga? Mula manga temos também, tá? Olha isso aqui. Maravilhoso. Liso, duas variantes pra vocês. Liso, estampado. Que estampa, hein? Que estampa. Não, lindíssimo. Bem rica essa daqui, né? Nossa. Aquela mulher... Chique. Chique, né? 80 reais também. Esse já não possui bojo, viu, pessoal? Sim. E a Tribal Modas, a partir de seis peças, você já compra no atacado. Então, o atacado aqui é com a quantidade bem baixa, né? Com certeza. Eu acho muito baixa. Não, é uma quantidade excelente. Aqui, gente, tem um zíper, tá? Bem reforçado aqui na lateral. Nossa, maravilhoso. Que lindo, né? Nossa, demais, Aline. Não tem como encantar com a Tribal Moda. Não, não tem como. Esse aqui tá... É diferente. Ah, é diferente. É diferente. Não, é igual. É igual, é igual. Olha as costas. É, olha as costas, gente. Que lindo. Perfeito esse. Perfeita essa peça. 80 reais também, tá? Muito maravilhoso. Esse detalhe aqui mais grosso aqui atrás, que faz o cruzado. Que vai favoritar as costas também, né? Muito elegante, gente. Olha só os detalhes que o Léo tá mostrando pra vocês. E o zíper aqui é bem reforçado também, viu, pessoal? Gostei dessa estampa aí, ó. Essa daqui, né? Aham. Tá linda. Nossa, gente. Mais pastel, né? Ela me lembrou coisas orgânicas. Eu achei chique, viu, gente? Esse é o seu, né? Esse é o meu. Olha aí, pessoal. É o mesmo que a Aline tá vestindo. Cores lisas, estampadas. Mas a gente já tem a nossa modelo aqui, que já dá uma referência. Gente, esse aqui, ele é 90 reais, tá? Então, ele é bem diferenciado mesmo. Ele tá sempre perto de fora. Olha essa estampa, Aline. Não, tá linda essa. Não tá? Tá linda. Olha aqui. Eu acho que eu já tô pronta pra batalha. Olha aqui. Tá linda. Chiquérrima, gente. Que coisa linda. Eu já imagino também essa opção com blazer. Ah, eu também. Você sabe que eu amo os tubinhos porque eu gosto de blazer. Você já viu, né? Sim. E eu adoro sobreposição com isso aqui, ó. E vai ficar linda também. Acho chique. Muito perfeito esse. Muito perfeito, gente. O meu e uma outra opção aqui pra você. Ai, eu amei essa cor, gente. Olha isso aqui, Brasil. Olha a riqueza dessa peça. Maravilhosa. Chiquérrima. E eu tenho também ela nessa lista. Nossa, que luxo esse. 90 reais essa opção. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Espetacular. Acho que dá pra usar das duas formas, né? O zíper nas costas também. Eu acho que ficaria legal. Você sabe que eu não experimentei assim, mas eu acredito que sim. Eu acho que dá. Eu também acho que dá. Tem foto assim? Tem mesmo. A gente vai colocar a foto pra vocês, então. Ah, então eu tenho um vestido duplo. Eu posso usar ele ao contrário. Eu não tinha pensado. A única coisa, gente, que tá diferente é que o meu, ó. Eu precisava usar o microfone, mas ó. Ele vem até aqui, ó. Ele zipa todo. Ah, então eu tô usando muito assim, porque como eu uso o microfone aqui, ó. Pra mim aqui dificulta. Aqui facilita. É. Ficou show demais. Ficou show. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, gente. E o nosso último look é um macacão. Belíssimo também. Sim. Olha que chique, gente. E o preço máximo hoje aqui da loja seria R$105,00, que é para o macacão. R$105,00. Somente isso, gente. Vamos frisar, Polly, que os dois tecidos, eles têm bastante elasticidade. Então, por isso que ele faz essa modelagem impecável no corpo. A gramatura do tecido é muito diferente, viu, pessoal? É uma gramatura, assim, realmente bem reforçada. Ó, aqui na loja tem muitas oportunidades. Nós estamos no Mega Moda Shopping. Qual o número da rua, você sabe? Rua 15, sabe o número da loja? Hum, não sei de cabeça. Vamos olhar aí. Colinha. Rua 15, meia, meia. Colinha. Gente, é o seguinte. Mas, de qualquer forma, eu deixo tudo na descrição do vídeo. Tudo que o lojista nos passa, tá? Eu coloco uma tabelinha ali para ele, ele passa e a gente coloca na descrição para vocês. A partir de agora, eu vou facilitar para vocês fazendo dois links de WhatsApp. De forma fácil, segura, descomplicada. Você vai clicar tanto no primeiro comentário, tá? Ou na descrição do vídeo, no link de WhatsApp. Vai ser direcionado para a equipe de vendas. Outra coisa muito importante para eu reforçar para vocês. Eu já falo da loja, já tem um tempo considerável. Eu acho essa loja incrível. Trabalha com muita qualidade. Ela tá usando, gente. Eu estou usando. Não, e deixa eu te falar. Isso aqui foi um presente que a loja me deu. Eu vou te falar. O presente que valeu a pena. Porque, assim, ó, o Léo tá até rindo. Porque ele falou assim para mim, falou, Polly, seus vídeos vão ficar com a mesma cara. Você tem que trocar de roupa. Porque o que eu tenho usado é esse vestido nos meus vídeos. E aí o pessoal vai lá embaixo. O pessoal vai lá embaixo e fala assim, de onde é? Na outra loja, o Léo. Cuidado, Polly. Gente, eu amei, de verdade. Porque veste bem. É uma peça. Esse estilo de roupa aqui, amiga, é coisa para o batidão. E vou te dizer mais, não estraga. Você vai enjoar de usar isso aqui. Você vai ter a roupa. Eu falei para a Milka, o macacão, aquele que eu gravei a vez passada. A vez passada. Eu estou usando o macacão sempre. Ele é pretinho e dá para eu gravar várias coisas. Pronto. Por isso que eu gosto muito o pretinho. Porque o pretinho é básico. Vai com tudo e fica lindo. E sem dizer que essas peças dá para fazer sobreposição. Eu adoro. Gente, seis peças é o atacado. Envia para todo o Brasil. Sim, e o exterior também. Porque a tribal modas é para todo mundo. É isso mesmo. Transportadoras, correios, excursões, aéreo. Enfim, de todos os jeitos. Formas de pagamento. Dinheiro, Pix, na verdade, transferência bancária e cartão de crédito. Aí é só calcular aqui com a nossa equipe. Ó, capricha no like, mulher. Não esquece, não. Ajuda aí. E a partir de agora, amiga, corre para cá. Corre, clica. Vai ser direcionada para a equipe de vendas e garanta suas comprinhas. Quem vai na frente, beba água limpa. Nós já estamos no final de ano. É verdade. É verdade. Nós já estamos no final de ano. E agora, gente, é pipoco de venda. Da agora em diante, quem comprou, comprou, amiga. Quem não comprou, vai ficar algumas peças mais escassas. Então, aproveite e abasteça a sua loja. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.